Estrela Brasileira! Estrela Brasileira! Estrela Brasileira! Estrela Brasileira Estrela Brasileira do céu azul iluminando de norte a sul mensagem de amor e paz Nasceu Jesus Chegou o Natal Chegou o Natal Papai Noel vou andar jato pelo céu trazendo um Natal de felicidade filmando um novo cheio de prosperidade vai, vai, vai vai o 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